Olá meus amigos e minhas amigas começamos agora um passo a passo de uma pia em alvenaria essa pia nós não vamos pôr gabinete de madeira aí gente tô fazendo a demarcação do tamanho da pia fiz um risco para mim ter aí uma dimensão de onde vai ser essa pia depois eu vou riscar mais um risco para mim achar certinho olha só fiz um risco aí agora eu vou gente quanto a um passo a passo aí vou buscar a pia agora e vou pôr em cima desse tijolinho para que gente para mim achar a dimensão da pia o espaço certinho fiz um vídeo para vocês que não tem conhecimento e quer fazer o seu trabalho colocar a sua pia gente e lá e pôr então gente daquele risco não eu não vou usar ele eu fiz só para mim ter uma dimensão como eu falei agora vocês nota que eu fiz as paredes eu coloquei os tijolinho aí e eu tô aí tentando aí achar o meio ok eu quero achar a central a central eu tô centralizando a pia ok então eu já olhei bem agora com a régua e vocês não estão vendo eu coloquei um nível lá em cima para ficar no nível no nível que quando você põe em pé é prumo ok e o que que acontece aí eu achei o centro da torneira que tá lá em cima ok lá no como é que diz o centro da conexão de esgoto com a torneira pronto agora como eu achei eu voltei para mim achar certinho o como é que diz a dimensão e vamos aí vocês seguindo passo a passo aí gente vocês vão gostar espero que vocês a mais que diz vocês tirem muito proveito desse vídeo porque eu preparei um vídeo especial para aquelas pessoas que nunca fizeram um trabalho que nem esse ó agora eu tô achando outro risco aí ó fui para o outro lado ok já me disse certinho eu coloquei em cima a pia ó coloquei o nível que em pé é por um gente eu é que diz para mim é uma satisfação muito grande fazer vídeos para vocês e eu tô tentando fazer vídeo na prática o mais simples possível para vocês ter uma como é que diz tem uma ideia de como que é aí eu já rebuquei aí o patrão não quis por gabinete né aí resolvi pôr umas piazinha de olha só você vê que eu medi aí agora isso aí é a altura da pia altura da pia gente quando é ó coloquei o nível certo o agora é nível certo a altura da pia quando é de alvenaria ela tem um padrão de pia com gabinete certo padrão de pia de gabinete mas quando é de alvenaria você pode ver a sua altura aí que você gosta ok se você for uma pessoa um pouco mais alta você altera um pouco mais a pia entre 82 87 mais ou menos a pia ok certo olha só agora tô regulando bonitinho e agora eu vou tentar pôr no esquadro aí gente eu tava sem meu esquadro sabe aqueles esquadro grandão que eu tenho eu tava assim como o rebuco tá retinho eu peguei as empenadeiras que também é nova e coloquei um esquadro aí mas tô medindo aí ó mas o esquadro legítimo eu vou tirar quando eu riscar aí agora que eu vou colocar a pia agora eu coloquei a pia vou encostar a pia na parede vou centralizar certinho o meio da pia aí eu vou riscar agora eu tô regulando aqui ó regulei todinho aí ó certo o esquadro vou tirar pela pia aquilo que eu fiz com a esmeradeira foi só para mim ter uma ideia certo o esquadro original a gente tá pondo agora você viu agora eu tô tô riscando porque eu já achei o esquadro risquei o tamanho da pia olha esse risco que vai subir até em cima ok esse o primeiro risco olha só agora eu tô tirando o esquadro pela pia vai ficar uma folga de cada lado para se algum dia escorrer um pouco de água não escorrer na parede ó viu tô regulando todinho pela pia os tijolinhos tô riscando então o esquadro aí vai ser a pia a parede só vai ficar torta se a pia tiver torta acredito eu que a pia está 100% no esquadro então maravilha certo isso aqui é um passo a passo que eu venho há muito tempo aí bolando aí venho assim meditando para fazer para vocês e surgiu essa oportunidade e falei por que não fazer vamos fazer né aí fizemos e tá aí para vocês quero dizer que muito obrigado vocês que se inscrevam no canal vocês que tá aí com a gente compartilhando os vídeos com a gente tem gente que compartilha os vídeos tem olha só também conferindo do outro lado a minha alegria gente é quando pessoas vai no meu WhatsApp e fala Zé eu tô aprendendo fazer uma construção pronto aí eu demarquei tudo tô tirando bonitinho e agora gente é só começar o nosso trabalho e vamos para o passo a passo olha só tô aí fortalecendo aí o riso né tô avivando né fortalecendo ok e olha só agora joguei uma água assim pouquinho massa não precisa muita massa não é só para colar mesmo uma massa forte 3 por 1 o que é 3 por 1 gente é 3 partes de areia e 1 de cimento qualquer parte que você pôr certo olha só aí pelo risco eu comecei os primeiros tijolos e daí gente é só seguir com nível e nós chegamos aos nossos objetivos que é chegar a altura dessa pia aí olha só então como eu falei muito obrigado vocês mais uma vez estamos chegando aos 400 mil inscritos muito obrigado mesmo bacana mesmo tô gostando muito na realidade pra mim é é uma alegria imensa não tem nem palavras olhar para o meu canal e ver que pessoas estão gostando do meu conteúdo aí eu já expliquei né no risco então gente então gente é só de bola e um abraço para todos que me assistem todos mesmo gente é muita gente às vezes eu não falo o nome porque eu posso ficar em dívida se eu falar nome de um e falar do outro eu vou ficar com dívida então eu mando um abraço para vocês em geral olha ó demarquei com a colher no risco e vamos seguindo né gente não perca o próximo vídeo da montagem dessa pia gente vai ser um vídeo legal vou usar aí um método legal que eu também me veio assim na memória um método bom para sua pia ficar bem fixada essa paredinha gente eu não uso mais quebrar a parede nem coluna para sentar a porta essas coisas assim tô usando ou massa massa para colar ferro ou então o próprio cimento faço a perfuração e encho de uma natinha de cimento uma papinha que eu faço vou usar um mingauzinho assim como vocês você achar melhor e preenche a perfuração e nós conseguimos fazer um siso forte gosto de uma massa forte olha o tijolinho agora tudo no nível certo olha 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 viu ó conferindo aí ó se às vezes o tijolo fica bebendo um pouquinho não é bom eu não eu como eu tenho um pouco de prática o bom é você expor um nível em cima dos tijolinhos para ele não ficar bebendo, como eu tenho um pouco de prática eu não usei, me esqueci disso aí mas é muito importante que use para o tijolo não ficar bebendo, ficar muito feio aí revestir na hora pego uma massinha fininha como eu falei gente, aí depois vocês vão ver eu travando com ferro já está um pouco escuro eu ia montar essa pia hoje também, nesse dia mas começou a escurecer muito porque lá não tem energia ainda a casa é nova e é tempo de chuva aí depois das 4 da tarde 3 da tarde começa a escurecer bastante então gente, por enquanto é isso aí, só vocês ir olhando eu já fiz os riscos já falei como é que fazia os meus tijolos lá eu estou fazendo um típico uma bonequinha, um cantinho pelo risco, vocês podem fazer também aí como é uma paredinha pequenininha dois tijolos e meio se você arrumar um nível maior quando vocês for comprar um nível gente, procure vocês tem que testar ele se de um lado ele der a bolinha certa você tem que virar ele ele também tem que dar dois olha só isso aí aí essa paredinha aí vocês vão ver que eu vou levantar e vou, já vou rebocar ela no começo eu reboquei com uma areia grossa sobrou essa massa aí depois eu passei uma areiazinha fina olha só, show de bola gente daí muito bom mesmo dá um pouco de trabalho a vantagem o que é que acontece essa pia aí ela vai ficar em uma lavanderia gente entendeu? o patrão resolveu pôr uma pia aí vai ter o espaço de um lado para um fogão ele resolveu dividir colocar um fogão lá e fazer uma mini cozinha lá e ir para a lavanderia certo? então por que que resolvemos pôr de alvenaria? porque de alvenaria gente ela não vai estragar nunca depois ele a pessoa pode pôr uma frente de azul ou de de compensado de madeirinho de madeira certo? mandar o maçaneiro fazer uma frente aí para e fazer os gaveteiros né porque a gente vê que essas pias não podem errar muita água e de alvenaria como aí olha só já adiantamos um pouco o vídeo como eu falei de alvenaria pode pegar água como aí vai ser vai ser uma lavanderia então a gente ficou com medo de colocar gabinete de madeira e vir estragar muito rápido agora aí gente eu daqui a pouco eu vou pôr uma régua né que tá muito alta a parede olha coloquei até aí mas agora daqui a pouco vou conferir com uma régua muito bom mesmo vamos seguindo o vídeo aí maravilha eu gostei muito gente o meu auxiliar também falou Zé esse vídeo vai bombar olha só agora aí eu coloquei uma régua para conferir de um lado do outro isso é muito bom você expor porque a régua é maior ó viu esse nível que eu falei é bom você expor para não ficar bebendo viu é bom sempre você expor assim aí ó coloquei uma régua de pé coloquei um nível colado na régua para me seguir para não estar toda hora com o nível na mão eu acertei a régua certinho no canto aí ó acertei certinho para me seguir com a do lado para mim não ter que estar usando toda hora sabe aquele ferro que eu falei olha agora eu molhei coloquei um cimentinho a perfuração vai encher tudo de cimento então vai travar esse ferrinho ele vai servir para não ir para os lados então vai ficar muito seguro sensacional e vamos seguindo estamos quase terminando o vídeo passo a passo olha agora como eu falei que eu reboquei com a areia um pouco grossa terminamos aí já vamos rebocar aí aí eu coloquei a massa fininha gente um centímetro mais ou menos fininha aí não vai ter muita esse tijolinho já é uma parede maciça né então não precisa engrossar muito o reboco o reboco na realidade ele é um aí eu estava falando estava pedindo um like gente para você deixar o like se inscreve no canal certo foi a única parte que eu falei no vídeo como eu falei aí é uma parede maciça então não precisa uma parede o reboco muito grosso o reboco na realidade ele é só um revestimento para dar um acabamento não precisa ser muito grosso nesse caso aí nesse caso aí o reboco sabemos que a norma é um centímetro e meio no mínimo mas aí eu fiz com um centímetro olha só aí eu passei já a areia um pouco mais fina por cima dessa areia grossa esperei enxugar um pouco e agora estou dando aí o acabamento muito legal mesmo legal mesmo vocês vão ver o próximo vídeo quando você ver a pia instalada vai ser muito fácil gente fácil demais e o legal olha só aí eu vou pôr as duas réguas ok vou segurar aí certo o que é que acontece aí não tinha espaço para dois senão ia ficar na frente da câmera então aí ó com grampinho eu fui rapidinho muito legal e como eu falei gente ó o prumo aí agora é 100% preciso pôr o prumo aí como eu falei gente sensacional esse esse trabalho aí que eu estou fazendo show de bola olha com as réguas fininhas vocês vão gostar muito é do próximo vídeo vai ficar muito olha aí eu estou terminando passando a espuma levemente espera enxugar um pouco o reboco se você não esperar enxugar começa a arrepiar como eu estava com pressa para ir embora estava quase escurecendo não deu muito tempo então gente olha só aí eu estou preparando para deixar certinho para no dia do estalapia aí eu vou pôr dois ferrinhos gente e deixar uma argolinha uma ancoragem ok aí eu vou usar uma massa aí que eu não vou falar hoje não senão vocês não vão assistir o próximo vídeo né então espero que vocês se inscrevam no canal ativem o sininho ok para receber todas as notificações se você ativar o sininho a gente tem aperta o sininho depois aperta novamente vai aparecer três sininhos aperta novamente que aí pronto todos os vídeos do Zé Maria Lima caem diretamente para vocês então gente ficamos por aqui o vídeo está terminando um forte abraço espero que tenha gostado foi um prazer imenso fazer esse vídeo para vocês espero que seja útil tá bom um forte abraço fica com Deus tchau tchau fui não esquece do seu like hein tchau 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 Obrigado.